Buenas tardes, Boas tardes, Buenas eras Mais uma live de ZTA Palmas Quem quiser ver o Time Trial vai ao canal de Youtube Já está lá o Time Trial de hoje DRAKED Disse Oi, Manoel Oi, Sudrake Palmas para Sudrake Tava boa, Jebá Palminhas aí para Sudrake Agora vamos que vamos Stream Elements Disse Manoel Games Fixes Is now live Streaming Grand Theft Auto V GTA V Online Jogar Missões do Barco e Outras PT Isso mesmo Zeca Obrigado por me lembrar Streaming Elements Agora vamos que vamos rumo aos 14 Fallen As férias Estão a chegar aos 14 As férias aos 50 Quando não sai Onde está de lá chegar Tome Tome diante contra a Ação Tudo se faz Eu sou o Drake, está aonde eu sou o Drake? Eu sou o Ben, por que vocês não vão fazer suspiros? Bem, entrar já está por tomando tempo. O Drake disse a chegar a Pombal. A gente está quase a entrar. Quase, quase. Bora, vamos que vai. Deixa eu entrar, parece. O que eu tenho que começar a jogar é? O Drake disse, sim, temos os objetivos para fazer. Ah, pois isso é uma coisa muito importante. Os objetivos, olha lá, Zé, olha lá. O Drake disse, olha lá, olha lá. Olha lá. Hoje vou fazer as missões do barco, hoje. Estou em dobro. Há que aproveitar. Aquilo é... Aquilo é... É o que está de fazer, mas... Está em dobro. A gente faz. E são divertidas de fazer. Gosto. Vamos ver se isto entra. Ou não. Está difícil de se entrar. Olha, como é que a gente vai nascer? Vai nascer um time material. Vamos que vá à mão. E aí, a IAA está realmente recebendo o seu dinheiro. Opa, cala a boca, pah. Vamos embora. Dá-lhe aí, gás. Dá-lhe aí, gás, Manuel. O Rossi das motas. Abre este. Ah, um cavalinho, Zé. Um cavalinho aí, para o pessoal ver. Um cavalinho. É isso. Maravilha, pá. Abre destes da mota. Isso. Manda-se a mota para a garagem. Manda-se para a garagem, né? Vamos ao mecânico. Era aqui o mecânico que está a trazer há dias para chamar. Era aqui no mecânico. Estás aqui. Estás aqui. Depois, escolhes o carro que queres. Tá. Ah, eu vou dar-lhe um carro. Ah. Será que é... Dice. Dane-lhe, Manuel. Ah, eu vou. Dá-lhe, eu vou. Dá-lhe a ver se ganha aqui uns trocos. Dizer missões da barca, vê que está muita gente. Tá, mas não interessa. Você também vai já embora. A pena, está vindo por sozinho. Temo perdido. Tentamos aqui para o nosso barco. E este. Vamos lá. Olha, está uma linda tarde de sol. Aqui em Santo André. Olha para isto. Olha, olha. Ah, uma linda tarde de sol. E o sol ali a bater nas costas de Manuel. Ah, lindo, lindo. Vamos lá para o nosso barco fazer as missions e morrer a babuja. Espero que me estejam a ouvir bem. O som do jogo esteja bom. Não estiver, não reclamem. Para o e-mail xgamesfixx.gamesfixx.com Façam as vossas reclamações online. Sim ou não? Agora, palmas para mim. Também tenho direito a palmas, não. O time de tirar desta semana é este. O time de tirar desta semana é este aqui. Este aqui é o... Aisiland, Aisiland, Aisiland. Não, ok. Como é que chamo esta precaria? Vamos lá. Vamos lá. Para o nosso barquinho. É, bote. Queremos fichas. Ou seja, vai visitar o Muiado. É. Não visitar o Muiado. Estão tão prestes a conhecer o Muiado. Olha, quer fruta? Querem fruta? Olha, tem aqui laranjinhas e maçãs. É. Primeira qualidade. Isto aqui é... As laranjinhas são do Algarve. E a maçã é da melhor usar aqui do país. Podem comer à vontade. Podem sentar aqui no relaxe. Vamos ver. Quadro Bangog. Olha, é. Estou de bola. Para o banco que vai anda. E ver a bicha para o mar, para quem gosta. Vamos ver. Lindo. Ah, deixa tomar das formas, as admissões. Queira. Vamos buscar armas aqui. Ah, ah, a bumbus. E aqui a minigã também tem pra aqui. Minigã não, não. Não, não. Não, 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 não. Mas com o motor, chocha. Cozinha de Conrado. É, jacuzzi. Está por que esta merda está bem equipada. Isto é para quê, caralho? Para as lábias. Vai cagar e depois... Ah, pássaro. Isto é para quê, caralho? Aqui não há nada. Vou trocar a roupa nada. Nada. Isto é para cima. É daqui, cama para três, é? Babuja. Hum, hum. Ah, não. Ah, aqui, cara. Ah, nem. Oh, José. Ah, não, não. Isto é. Ai, as minhas. Aquelas cozinhas de mandar. Puxa, ai, as é. aqui é o estilo do homem só lhe senta a curta o estilo é levantar-se era bom levantar-se era bom tá bom agora a nossa amiga é bem está em copa equipa ea voz sua ringa é bruto essa é poder estar por vento agora é poder a bebe bebê e bebe de bolo adoro nada a As ordens. Até para esta televisão as ordens. Estive-se bem aqui cara. Aqui vai para dar o mesmo. Pira o capitão pá. Como é que é para ir ao capitão? Não é isto. Não é. Estou ando perdido cara. Ando perdido. Está andando mesmo. Estou bem aqui. O que é que ele tem? Estou dormindo meu. Eu ando a dormir meu. Acho que temos que ir ao lado de cima. Quem é que é? Olha lá a cartilhação. Ovo. Aháááááá. Estou até colar. Icky. Estou tentando é um onbucksinho. Não é muito gehabt. Uhí é. Estou tentando. Estou tentando lá. Fälti oi! Estou tentando prestado com a Argentina. Estou tentando pra lá. Agora está a Hard Boy. Estou tentandoếnse. Estou emər 1958. Estou postando em fronteira. Mantenham uma aeronave, passo para desafio e vou baixo. Tam que vamos. Estou difícil. Para. Estou sim. Estou sim. Estou sim. Vem para aqui. Vem para aqui, essa tem um gajo. Por que eu quero jogar sozinho? Chitulho. O canal da futebol vai Aveto da Isso foi uma tarefa de uma operação, hein, boss? Enfim esse negócio para o bom! Sozinho foi! É que eu gosto! E empata! E empata! Já basta eu sozinho! Eu sozinho empata! Ora vamos que vamos! Só ouviu o som do jogo! Acho que está abaixo o som do jogo! Está bom! Ora vamos que vamos! Pesomar! Pesomar! Você não poderia ter parado em um melhor tempo, boss! Alguns bozos, que se acertaram, pegaram o papelão que nos classifica como residentes permanentes de internacionais, e foram fechados em nossos skis! Não conseguimos os de volta! Nós vamos ter o maior billão IRS de todo o tempo! Então, como é isso? Se você quiser ver o que é que eu sou eu, e levá-los fora! Da última vez que eu vi os bastardos, eles foram dirigidos para os canais Vespucci! Hum! Vai dar azar! Já não me sabe como é que se faz esta! Já nem me lembro! O que é que é que eu tenho que lidar com todos os dias! Eu posso também ser o capitão de um gigante magnético para todos os protestantes, pirantes, eco-terroristas, E o que é que eu tenho que lidar com todos os candidatos? E o que é que eu tenho que lidar com um milho ou dois em minhas escolas! Seriamente, irmão! Vamos lá, vamos lá! 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 E agora vais a nada Zé? E agora vais a nada Zé? E aí está ganda maluco vai a nada Assim não os apanhas nem amanhã Zé? E aí o gajo nada bem, mexe as pernas pá Nada, nem a mamota nem a nada Nem um barquinho nem nada Vamos 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 Manoel eu estou contigo Manoel Esta aí é Cada abraçada Zé parece eu a nadar fora Cada abraçada é quase dois metros E o chapéu não sai Zé? Fantástico Ainda nada Cada abraço E ai E ai E ai E ai É E ai Mas Ah E ai vida o meu avó que já está aqui no cara o levantador agora é bastante a minha venda para ler está difícil oi 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 O que diabos? Não dá-me de serviço. Não dá-me de serviço. Fala-me de volta quando você descobriu como o seu cérebro funciona. Eu gosto de usar isso. Estou muito bom. Eu gosto de usar isso. Eu gosto de usar isso. Eu gosto de usar isso. Você é um bastard. Peguei mais? Não esqueça da peça do trabalho. Andalá, Zé, há tanto tempo. Vão roubar, vão roubar aqui. Passa lá, passa lá, louco, passa. E eu desapareci, pois, mas, mano, estava aberto e tudo para a gente. Vamos embora, caralho. O que é que Zé, destruir aqueles barcos por todos? Ah, caralho. O que é que Zé, destruir aqueles barcos por todos? Ah, caralho. Olá, Zé. Logo por as águas, estou na merda do posto. E aí, só estás no barco, Zé. O barco está ali, Zé. Ah, não é para ter que ir. Esse chato do camano, pá. Poxa, cacete, mais à polícia, mais à merda, meu. Tão uns chatos como à merda, meu. Poxa, cacete. Pois aqui não dá para um gajo... Chamar o Lester. ... ... ... ... ... aspecto, ... ... ... ... ... anda lá Zé, tanto tempo tem um gajo para se envolver, tu vais morrer aí, anda lá Zé certinho limpinho, fica na boca do cara essas uma cê 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Zé. Aqui está ele. Zé, vai lhe dar mesmo. Vamos lá. 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 Já fizemos, Zé. Vamos lá. Vamos lá, Zé. Vamos lá. 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 Zé, anda cá, não fujas, anda cá, pá. É, podia chamar um carro aí de carro por lá, não é muito fácil. Socorro, estou aqui, socorro, anda cá, filho. Ah, será que apanhamos o velho ou não? Ah, olha aqui linda, tem lá que não é bonito o fundo do mar aqui. Olha os peixinhos, olha os peixinhos, estou aqui por baixo, a ver se vou apanhávamos, mas acho que. Acho que estamos short, eu sou teimoso, vou tentar, na capa, não acho que, pá. Mas acho que vou pôr-me mais ao barco, pá. Só que vou a nada até lá, meu. Ah. Mas o gajo fica ali com os músculos nos braços, que eu vou te fazer uma coisa. Para, Zé, essa merda, Zé. Olha, desculpa. Vocês não param, não. Calhaço, pá. Calhaço, pá. Olha, não para, olha. Uma dentágua, né? Vamos lá. Vamos ver se agora consigo. Vamos ver se venha para aqui algum paro. O que mais é aqui é paro. O que mais é aqui é paro. O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso trazer eles ao lado. E aí o... Ah, onde é que está o gajo? Eu vou chegar lá no momento que eu puder. Ah meu quer ver? Uhuhuhu! Já pra tentar agora! Anda lá, vai lá, vai lá. Aí ó. E vamos lá. É sossego. Vamos, oxe, oxe. Vamos ir ao ouro. Está aqui há uma coisa. Vamos lá. Lindo, ah. Os curtiram. Ixi, calma. O que é isso? O que é isso? Abre, tem que ficar lá. Está bonito aqui abaixo da banda. Um gajo que cobre aqui o... Até que estão as malas. Até que um gajo descobre esta merda. Até para ligar este gajo. Um chato. 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 Como é que é, Draik? Eu coqueando! E agora, como é que andas? Ele patina na água! Nunca vi um carro patinar na água! E agora, como é que andas? Draik disse... Anete Funfa Manuel Funfa, que funfa aí? Não sei! E agora, Draik? Ah está, este gajo a ligar é um chato do Kamano! É bom, os gajos estão bravos! Olha aqui os veículos! Não era esvaziada! É devolver para a garagem! Draik disse... O teu carro está na água e o nosso te evita de chuva! E aí está a chover aí! E aí está a chover aí! A Draik disse... Ou vez unta-se! Não sei! Não sei! Ainda não falei que tu era louco! Não fui lá de manhã! Tive umas coisas para fazer! Não pude! Não sei! Mas é uma mission! E a viagem está a correr bem? Agora não, vamos ver! E aí tem uma janela de viajar e o outro! Mas é uma janela de viajar! Não sei! Drakki disse que está. Drakki disse que está a chover mas não é geral só o vidro da frente é que pinga. Drakki disse que tem cuidado que essa chuva aí é uma porra já. Essa chuva aí é uma porra. Como você está? Espero que não seja tão frio esta semana. Drakki disse que aparece pedra. 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 Drakki disse que é bonito. Drakki disse que é bonito. Drakki disse que é bonito. Né? Certo. Mais uma mincha. Vamos embora. Agora é que vai ser Dracad GC Ah, não é para que as coisas direcionadas Mas uma forma Estupereado 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 Vê se esta vez consigo sem morrer Vai ser difícil mas a gente consegue. Palmas para o manual. Carga ao mar. Olha para esta bandeirinha. GAMES FICIO BOTO. Espetáculo. Olha isso. Lindo, lindo. Vamo que vamo. Lubigo. Uma salva de palmas para Lubigo. Vamo que vamo. Basa nas coordenadas da chamada de distrito. Você está no lugar certo. O que é que a gente consegue? O que é que a gente pode ainda estar em um lugar? A gente pode guardar o seu respirador. Usa um respirador. Isso funciona. Você está aqui? Corre, corre o respirador. Corre o respirador. Corre o respirador. Corre o respirador. Não dá para me dar silk. Não dá para me dar silk. E aí está ele! Já está! Deixa eu achar aí! Deixa eu achar morangos! Ah! Mais um! Aqui está! Vou correr no outro! Estás-te aí, mas é? Está à boca! Está à boca! Só atrapalha-se o pão! E daí! Olha aí a cabeça! Está ali! Está ali! Estás-te a preocupar, Emanuel! Está ali! Olha que lindo o mar! O fundo do mar é lindo! Uuuu! Cala-te, Emanuel! Penta nada, cara! Vamos! Acho que está aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora, você escuta aqui, amigo! Eu sou o católico! Está a ferro a cara! Acho que é melhor irmos ali de ato! É capaz de azar! É capaz! Só tenho! Vamos lá! 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 Taca! E o jumping Zé! Onde é que tu vais Zé? Mas era para saís da água! O que é isso? Estou a ouvir os gajos! Nossa tarde! Onde é que cê? Onde é que tuve? Poucai! A gente tem que ir lá! A gente tem que ir lá! Não, não? Oh José! Vamos brincar com esta merda! Estamos aqui antes que os pilotos não tenham É que ele está Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou desembáil você se você não me É só Eu vou desembáil Eu vou desembáil É que é uma espada Não é difícil você assaltar não Então É que é uma espada É que ainda está difícil Não, lá, mostra lá Mostra lá que ele tinha, mostra lá que ele tinha Ai, madafaka, dai Fica lá Estar aqui a esconder Escondi-se, está lá escondido Não, não te acelerar, mas esta seria uma situação pequena, pequena, pequena Envolvendo o seu verdadeiro E se isso não é suficiente para você Eles também têm o baratendero Alguns garotos ásianos Parece que quer compensação Por alguns yachts que eles pensam que destruímos Você, ah, conhece algo sobre isso? Ah, esta missão é lixada Vamo lá 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 Música É um tiro em um bar de filhos numa égua. Oh, mas é zéca! Oh, pílder, pah! Motherfucker! Motherfucker! Pera que já mais! Pera que já mais mamá! Pera que já mais mamá! Pera! And a tachi, igual teve a tachi! Ah, agora tá aqui! Tá bem. Ah, fiz ali daquele lado. Ai, e lanche também não tem muitos. Que é merda de lanches. Esqueço-me sempre que tinha porra de lanche. Agora vamos com este rebalo, ver aqui. Vá. Rebala. Mas claro. A barraca de nada. Amagatachi! Amagatachi! Vamos escorrer no outro. Só que esconde-se fora destas merda. Amagatachi! 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 E aí E aí? Hehehehe! Abrindo a cabecinha! Tchuxa aí! Mano, estilho, estás aí? Não, não dá nada! Pois é, o bolo da marinha este merda é foda! É outro palhaço! É outro palhaço, vai disparar! Alguém me ajuda aí! Ah tá, mexeu! Eu tenho uma coisa mais... Hum... Cabrão, pá! É calmo! We need cover! Ah! Don't back! To goooool! Epa, não desce! Espatada, sabe para quê? A ver se calhar é burro! Eu quero a dançar! Hum... 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 Vamos ser feitas devagarinho, pá! Aqui estão! Olha que é o atleta... A vaca escondida! Você coca de coca! Ah! 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 Crap! 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 Agora venham os filhos da puta ida! Excelente golpe! A forma como o seu boleto não deu o meu tempo... ...eu acabei de ver que aquela bola é caída! Ah! Agora, vamos voltar ao carro! Vamos voltar ao carro! Não, não. Não, não. Não ! Aí vem os dois caos aí. Crap! Crap! Então, não. Lá! Crap! Aaaaaah! E aí E aí Vamos! Anda embora! Nada, seus pedidos! A forma física está muito embaixo, mano! Anda lá, anda lá, anda lá. Por fim, anda lá. Os dois, vai o morto. E esse, manda ele para fora. Olha, irmão, eu não tinha ideia do que o maior dinheiro de investimento da Ásia é o que tem que fazer tudo, pá. Sónico, tudo chato com um bocete, pá. Embora. Uhuuu. E muito aparte do seu realmente horrível respiratório, eu acho que esse arsolo terá nos matado mesmo se ele lhe deram o dinheiro. Falando de que, eu acho que esse trabalho de salvagem vai nos ganhar um bom dinheiro. É, palmas para o Manoel, palmas para o Manoel. Palmas para o Manoel. Ah, sete mil, mais um nível. Deixa eu sair. Deixa eu sair Manoel. Ah, 36 mil, pá, esta foi boa, não é? Esta foi 36 mil, é babuja. Ah, e um gajo ainda se diverte aqui e tal. Fantástico. Alguém por aí, pá. Podem falar, pá. Podem falar comigo. Há uma música? Não é? Há uma música aí? Há uma música aí? é que eu nasci desta vez já sabe este é o que é lá saber da vez tudo bem embora este gajo nasce em cada sítio mas é aqui isto aqui antes que isto me ferra ai 31 milhões isto é o que fiz com as vendas de ontem dos armazéns quando acabei lá acho que tinha 17 mas ainda consegui vender os outros fiquei com 31 show de bala né show de bala o marco está a grécia isso é isso e basta tomar não está a grécia basta tomar está bom ou posso água ou posso água um peixe à facada é se é que era matar um peixe com uma faca era um desafio da próxima manta não é o barco está ali para baixo e aí o e aí o ato anda lá o andalada é tão é hoje o ventaga tá tranquilo é mas o que tá Estou aqui para um temporal para chamele. Tem paixão de estar aqui com, pelo menos a ver, estou ao menos lá, os tomates. Isto só ser para atrapalhar. Não é? É. Quase, está quase. Não se preocupem. Aí está, fim do evento. Está a ver que não. Que medo. Eu tenho medo de ter um bom espaço. Estou sozinho aqui. Ninguém merece. O modo cheio. Por que está sem para mudar? O modo cheio é mais bonito. O modo que está bem. Voada. Vá. 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 de bala de algum carro algum bonequinha às vezes aqui não é quinto apesar que os bonequinhos e partidos aí no mapa não é que não é quente rindo bacana É logo lá, dois tiros logo! Aham! De novo! Bem, vamos acionar até um veículo, não é? Aqui do Pazaca! Este é melhor, este é o mais rápido! Vai no instante de um lado para o outro! Vamos embora! Ora, show de bola! Vamos que vamos não! Manuel! Vamos embora! Eu quero ir para a ilha, pá! Vamos para a ilha, pá! Até este cara ligarão, chato! Vamos aqui para a ilha! Estou a descansar um bocadinho! Ahhh! Aqui a apanhar umas espinhas! Bom! Vamos aqui a ver o que é que está em desconto! Aqui na Legendária já estamos uns poucos carros! Vamos lá! Hum! Hum! aqui o pegácio, o ruso, está a quase um milhão, isto não tenho, tenho que comprar esta amenda, como já, não, tenho que comprar, depois tem este aqui, o DBS, também tem desconto, este é que compensa comprar, um milhão, é bom este, já tenho aquele é bom, mas, todos dois só, não há mais nada, no Orkstock, tem os aviões, tem os aviões e, aqui está muita coisa em desconto, os helicópteros, há o Akula, há aqui isto, o laser, eu chegava para comprar, que este não tenho, este também não, ponto, é este também, o Savage, mas, há uma coisa aqui, não é isto, já tem aqui, este agora, do Caio Perico, acho que é 57, mais, mais, pois, aqui não estou muito a fazer descontos, de vez em quando, lá, cai, já tenho desconto aqui, cozinha, opiedade, espera aqui, o que está, admissão, Hernan de Guerra Hernan de Guerra acho que não é, acho que é Corridas Corridas de quê? Troc Start dedicado por 100 jogadores de uma 8 Corridida Marítima A corrida manítona está aqui em dobro, acho que é único, ah não, depois estão aqui estas a nível básico, esta não, esta não, esta não, esta está uma, outra não, só tem estas três, esta, esta, curar, os outros que são, mata-mata, mata-mata não, acho que, ah não sei agora, aí as missões, a vida do IAT, depois era aquela que estava a fazer, a maninha, mas não, então esta já fizemos, esta já fizemos, não já, agora vamos para esta, esta qual é, não, todos aborda as que já fizemos, primeira, ah não, carga ao mar, foi a que fizemos, peixe no mar, agora acho que é esta quebra gelo, ah acho que é esta, acho que é esta quebra gelo, ah vamos que vamos, vamos ir ao barco mais por aqui, nem me lembrar disso, está para ir por aqui, não está, ah mal que é difícil, está difícil, está difícil, é bom, aí vamos lá, acho, estou sozinha, não sei por aqui, não sei por aqui, agora vamos que é bom, quebra gelo, humm, Ok boss, bom ver você, hoje, este é um lugar real, sitting in the captain's chair, isn't all about putting out fires, you know, sometimes you need to go on the offensive to stay in the next way, with that in mind, you have a new, one of the Esse é o peda-barraco Vamos que vamos O peda-barraco Vamos, vamos Não está a ir para baixo não? Está a caber! Está ali! Está a puta não! E não fui encher isso através de coisas. E aí 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 O que é isso? Não vai! Onde é que tu vais, pá? Ele é maluco! Comer das piadas, mano! Outro! Da, vai, você matou? Você matou! a merda vai da merda vai palipa o que está já é burro a merda vai palipa 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 vai palipa a merda 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 vai palipa Você cuck, cara! Açador! Vá, me! Açador! Eu preciso de um relógio! Você fã! Ah! 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 Açador! Faça-se tanto os gaste a disparar, pá, porra, caz que fica a mano. Porra! Eu não vou fazer. Ah! É aquela merda, tá? Pusca-se! Não estou a ver agora. Está aqui. Está a correr mal. Eu já atorava ainda Era persistência Persistência É agora tenho que começar de princípio É uma treta Uma treta Uma treta Uma treta É, eu tenho que ficar lá É uma treta É um treta É um treta Então, você tem que ficar lá? Tem que ficar lá Eu vou chegar lá no momento que eu puder Estou sentindo também Ah, era melhor E aí para as malgas A casa das duas é que não estão a ver pra mim O que é que está na tua? O que é isso? 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 O que eu quero fazer? Como é que eu vim se deu para te atirar... O que é que é isso? Quem é que eu fraquei se dá para lá. Jesus! Essel! Motherfucker! You cuck sucker! né o que é isso? A gente está acabando Vamos a pedir a pavos, mano Mas acho que não está fácil Depois sem Snacks ainda mais difícil fica Epa mouse do Caneque Vamos agarrar escando uma coisa Muita! Muita! Eu estou vazando! E aí O que é isso? Mas olha o copo, mas a merda não! Caralho! Morra ai, esse gatavo! Valeu! Outra vez, que desse? Vale a pena, vai ter que sair? Tem que sair e comprar snacks, mas não consigo! Sem comprar snacks não dá! E sem coletes, se um gatavo não tem coletes não tem snacks não tem nada! Uma merda! Nada que não está fácil! Palmas para mim! Ninguém diz nada! Ninguém diz nada, Manoel! Opa! Falem comigo cara! Eu gosto! Falem comigo! Vejo aqui sozinho! Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se a gente salva sem levar aqui um baganho... ...da frente lá. Oh, meu Deus! Cristo! É isso aí, cara. Este pessoal aqui não sabe jogar online sem dar a reventar, sem dar a destruir e o caraca. Ei, só sabem a destruir. O que diga o outro aqui? Tchoo! Oh, as minhas máquinas. Epá, isto é que eu não fiquei comprando a minha vista. Olha lá. Aqui não. Tchoo! 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 Ah, eu já tenho... Heavy barrage! Tch! Tchoo! 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 O escritório buscar o nosso NOS SNECOS O SNECOS Boa noite Boa noite Olá O que você precisa? O que você precisa? Tô cheio da fome Tampai essa merda toda Caraca Quando você terminar o que você tem Eu vou te dar um pouco O que você tem Deve ser Márcio e Nutzi Quando você terminar o que você tem Eu vou te dar um pouco Você precisa mais snacks Olha matou, morreu, matou, morreu, matou Acho que todos Que eu digo para os garros Eu vou te dar um pouco O que você disser Parece que seus paquetes estão cheios Quando você terminar o que você tem Eu vou te dar um pouco Você certeza que você precisa mais snacks? O cara está ali Um de 1300 e tal Um de 800 Não limpar esta sala Só dinheiro aqui Limpar esta merda O cara aqui O cara aqui Um Uma fugitinha Não é? Nos apartamentos não tem nada Não é? Não é? Não é? Não tem ninguém Ah, o cobi está tudo em casa velho Está tudo a ver o canal do Manuel, né? Não é? Não é? Não é? Não é? O cara lá-noow O cara lá até chegar O cara lá é? Oi O cara lá O cara lá é? O cara lá é? Sente nem o amor Tá vendo? Estou indo para o meu carro. Estou indo para o seu carro. Couch. Estou indo para o meu carro. Obrigado. Eu continuo. e aí e aí Inscreva-se O tempo é que lhes pesares a favor E aí vamos lá Falei que era o dia de ano, era a quebra gelo Falei mar E aí não me dei essa merda, acho que foi normal, não foi Não dá tanto dinheiro Difícil dá, e o normal é quase igual ao difícil Falei mar 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 A captaña de trabalho nunca foi feito. Você está começando a ver isso, certo? A captaña de trabalho nunca foi feito. Esta ecoleta de balística não tem nada é que está de lado. A captaña de balística não tem nada. A captaña de balística não tem nada. A captaña de balística. A captaña de balística não tem nada. 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 A captaña de balística tem nada. A captaña de balística não tem nada. E aí Caralho, não é que estou a te parar? Palhaços de merda, pá, pusca-se Vepá Não tem alguém que me abençoe! Não tem nada que me abençoe! Ficou! Vamos lá. Falta o que falta, falta Opa, anda lá para cima, deixa esta merda, Zé Let's party, motherfuckers! Asshole! What are you doing? Asshole! Please do this! You cuss sucker! I need cover! I'm gonna dash it! Uh huh What the fuck? What the fuck? What the fuck? What's up here? It's difficult, isn't it? Let's see what happens I'm gonna go It's not easy Let's go Let's go Let's go Let's go Eu vou te dar bem Acho que... One more head off! MOTHERFUCKER! O que é isso? Deve ser lá em cima eu acho Não tem nada Não tem nada Você é isso Você é isso Ainda saem da Isa, vais morrer ai que é estúpido o gajo pá! Anda-se! Caramba! Caramba! Anda-se! Que parvo! Eu vou ganhar o valor se você não quiser! Anda para cima, Zé! Nossa, está complicadinho o boneco! Não! Você está terminado com o passo 1? O passo 2 está me chamando! Então, vá no truque! Eu vou pinhar um GPS para o comprador! Com certeza! Estes caras provavelmente vão querer voltar! E eles não são pessoas muito polícias! Estes caras! Está quase! Está quase! Está quase! Está quase! Que fazê! Foda-se! Acho que é burro! Foda-se! Cacete! Tanto trabalho ao caralho, eu caio dali para baixo Tanto trabalho, depois um gajo morre ali Você mesmo não é verdade, é nada Fá É nada E aí ao fora ali a acelerada! Aliás, pá! Agora a missãozinha é difícil! ... ... ... ... ... ... ... ... Olha aí, olha aí, olha aí a panela. A pitaca para cima da frente. A motherfucker que desmaiasse, o motherfucker. Os piores deveriam estar apenas em frente. A minha guia é que os launderadores vão voltar, em vez de perder a face em frente deles. Apenas vá sobre a linha. Ei, tanto trabalho em Matheus assim. Que cê? Fode! Depois de tanto trabalho, matamos o assassino. De fogo! Fora a mordaça! Ai o cacete! Eu me divirto com esta merda! Ai o cacete! Ai o cacete! Mas não é óbvio! Ah, cara! Eu fui matar o comprador! Ah! Queijo mesmo novo! Meu Deus! Emanuel! Que drift! Só por este drift já valeu a pena! Olha aí Oba! Está da frente! O cara mata outra vez o gato. Os jogadores devem estar apenas atrás. Minha dúvida é que os jogadores de dinheiro irão voltar, mais que perder a face em frente deles. Apenas vá sobre a linha. O que é o Magdo? O que é o Magdo? O que é o Magdo? É tão fácil assim que espatá-lo contra o gato. Manito, essa gente fez. Intersection 1. Ah, tudo é. Trouxe lá. Trouxe lá em. Atenu vez. O que você encontra? O que você encontra? O que você encontra? Tchau. 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 Já me mataram, né? Esta foi a live 2, espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.